Signo de Escorpião, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Espero muito poder te ajudar com essa mensagem. Eu trouxe aqui Tarô Zen, Tarô do Oxo, para abrir a leitura. Vamos ver como estão as tuas energias neste momento. Muita gratidão pela sua presença. Que Deus abençoe os teus caminhos. Escorpião, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo e receba as bênçãos divinas. Toda sorte de saúde, paz, sucesso, prosperidade, amor, felicidade. Receba no seu coração. Entra na melhor vibração, na melhor energia. Com gratidão na sua alma. E vamos embora então ver aqui qual é a informação, a mensagem. Como está a energia de Escorpião neste momento, espiritualidade, gratidão aos mestres orientais. O que essa carta está querendo dizer nessa leitura? A carta da bolachinha. Mas aqui também é uma carta que fala de... Pode falar de um momento preguiçoso, como pode falar de um momento de curtir, né? De tirar um tempo para se distrair um pouco, para relaxar. Vamos descobrir como é que está a energia de Escorpião a partir dessa carta. Então, quero ver mais. O tolo. Fundo de deck, nova visão. Eu vou trazer o Rider Rate aqui, porque eu quero clarificar cada uma dessas cartas que eu não consegui decodificar a informação com propriedade. Carta Lesnes, Fighting e The Fool, fundo de deck, New Vision. Então, vamos clarificar com o clássico tradicional Rider Rate. Espiritualidade, por gentileza, clarifica a carta Lesnes. 10 de Pentáculos. Então, parece que aqui vocês estão numa energia abundante. A ponto de vocês poderem, então, até aproveitar mais, curtir, relaxar. Então, aqui está falando para vocês, signo de Escorpião. A vida não é só trabalhar, por exemplo. A vida também exige de nós um pouco de diversão. Por que eu estou falando exige de nós? Porque isso traz também um equilíbrio. Tudo em equilíbrio é bom. Trabalhar bastante, mas sem se esgotar, né? Curtir um pouquinho, aproveitar. Então, aqui parece que você vai... Ou você vai prosperar bastante a ponto de que... Se você quiser viajar, se você quiser ir para um lugar legal, sabe? Fazer algo diferente. Ou então, vocês já estão usufruindo dessa prosperidade. E a espiritualidade está falando aqui para vocês, então. Não tem nada de errado vocês aproveitarem, né? Daquilo que vocês conquistaram. Então, se você está sentindo um cansaço, alguma coisa assim, eu preciso dar um tempo, eu preciso respirar, né? Então, não tem nada de errado nisso. Tudo em equilíbrio é benéfico. E a carta Fighting, espiritualidade? É, cinco de pausa é Fighting mesmo. O que que Escorpião está lutando aqui? Ai, o que que é isso, espiritualidade? Carta, dois de paus. Defool, dois de paus. Fundo de deck, rainha de paus. Que luta é essa? Aqui vocês precisam ter uma nova visão sobre algo. Signo de Escorpião. Eu não estou entendendo essa carta Fighting e cinco de paus nessa leitura. Por que que essas cartas estão aqui? Em relação a que você precisa lutar? Ou você precisa parar de lutar? Porque a carta dois de paus é uma carta assim, eu não estou brigando, não estou discutindo, não estou querendo conflito para a minha vida. Eu só quero ficar sossegado aqui e vislumbrar o meu futuro, planejar. Só que a carta do tolo está aqui, um início. Nova visão com rainha de paus. Está bem confusa essa leitura, não estou entendendo muito bem essa carta Fighting e a carta cinco de paus no contexto dessa leitura espiritualidade. Santa Sara de Cali, por gentileza, que luta é essa? Que batalha é essa? Que conflito é esse? É um conflito emocional? É um conflito... Que tem pessoas ao redor de Escorpião querendo causar confusão? Querendo se meter na vida de Escorpião? Vamos descobrir aqui, então. Gratidão, Santa Sara, por gentileza, através desse deck tão lindinho aqui. O que essas cartas estão querendo dizer, esse conflito? Que conflito é esse que Escorpião está vivenciando? Segredos? Ou estudos? Sol? Clareza? Então, pode ser que você passou por um conflito assim, ó, Escorpião. Agora, entendi. Caminhos, fundo de deck. Você estava dividido ou dividida entre curtir a vida ou, então, se comprometer com alguém. Então, você ficou lutando contra esse sentimento e, provavelmente, também houve pessoas que não colaboraram para que você decidisse se comprometer com alguém. Ou com alguma questão profissional, pode ser também, adapte. Mas parece que você guardou um segredo aqui e que você quer revelar. Porque enquanto você não revelar esse segredo, parece que você não vai ficar sossegado aqui. Tem esse caminho, tem esse caminho, tem essa escolha. Parece que você quer se jogar em alguma situação, iniciar algo, mas você está paralisado, paralisado aqui. Parece que você não está enxergando uma forma de solucionar algo. Mas você vai ter uma nova visão, você vai entrar na energia da Rainha de Paus, não importa se você é homem ou mulher, e você vai fazer a escolha certa. Porque a Carta do Sol está aqui. A Carta do Sol é trazer algo para a luz, a verdade, a clareza. Aqui também pode ser crença limitante, que estava te impedindo de ter alguma lucidez sobre algo. Havia algo bloqueando os teus caminhos, mas você buscando autoconhecimento aqui, você vai ter as respostas que você busca para ter, então, uma nova jornada de vida. O que o Escorpião está planejando fazer aqui? Eu acredito que você esteja planejando revelar algo, ou você precisa de uma revelação interna, ou então, você precisa revelar algo para alguém com quem você discutiu, ou se desentendeu. Fundo de deck Rainha de Paus, nova visão, caminhos. Então, vamos ver o que o signo de Escorpião deseja para o futuro. Legítimo Tarô Cigano. Olhe! O que o Escorpião deseja para o seu futuro? Você precisa aqui, Escorpião. Ou revelar algo, ou ter clareza sobre algo, para que, então, uma nova jornada se inicie na sua vida, com esse fogo todo da Rainha de Paus, com uma nova visão, com escolhas mais assertivas. Vamos ver o que o Escorpião pode planejar, o que tem em mente. Para o futuro. Aqui também está falando, Escorpião, veio isso para eu dizer, eu vou falar. Se você está pensando em lançar um livro, tá? Mas você, sei lá, está com alguma dúvida, assim, ah, eu não sei se eu devo fazer isso ou não. Ou pode ser algum tipo de obra, não necessariamente literária, mas como tem um livro aqui, né? Pode ser uma pesquisa científica, pode ser, seja o que for. Se você está lutando contra isso, assim, ah, eu não sei se eu devo me jogar nessa, assim, se eu devo lançar isso. Aqui está falando que é para você fazer aquilo que faz o teu coração vibrar. Isso pode te trazer bastante possibilidades financeiras, inclusive. Para você poder relaxar aqui mais, né? Respirar mais leve na parte financeira da tua vida. Ou, a partir de um livro, você vai ter uma nova visão sobre algo que vai te ajudar a fazer escolhas a partir de outro tipo de perspectiva, tá? De qualquer forma, você vai iniciar uma jornada aqui, você vai ter coragem, criatividade, poder, conexão com a espiritualidade, para saber qual caminho você deve seguir. Agora eu quero saber o que que o escorpião está planejando para o seu futuro. A cigana com a chave na mão. A espiritualidade está falando que depende de você, depende de você agir. Ou buscar o autoconhecimento sobre alguma crença que pode estar te limitando. Ou, então, lançar algo que você deseja trazer a público e que você está meio inseguro, insegura. Ou tem pessoas que não estão te apoiando. Aqui está falando, você tem a chave na sua mão para tomar a decisão que você quiser. Carta da carta, você quer se comunicar com alguém? Ou você está esperando receber alguma comunicação? E a carta dos livros também fala de projetos, tá, meus amores? Pode ser qualquer questão aqui que você está meio que resistindo a fazer, a começar, a lançar, a colocar em prática. Tá, o que o escorpião quer para o futuro? Cigana, carta da carta, carta dos livros. Olha só que interessante, novamente aqui. Pássaros. É, aqui está falando muito de comunicação, fundo de deck, serpente. Serpente também pode falar dessa troca de pele, dessa nova visão, né? Dessa mudança, mas também pode falar desse conflito, sabe? Você deseja comunicar algo a partir de um projeto, de uma ideia. Aí, como eu falei, pode ser um livro, pode ser um artigo científico, ou pode ser qualquer outra coisa, um projeto, algo que você quer comunicar ao mundo. E aqui está falando, você tem liberdade para fazer isso, faça aquilo que está de acordo com a tua consciência? E a escolha, a decisão, realmente está nas suas mãos. Mas a pergunta é, escorpião, o que está te impedindo? O que está te impedindo? São pessoas ao teu redor? São crenças limitantes que você possui? Seguranças? Entra na energia da Rainha de Paus, acredita em você, acredita em você. Mas se está havendo aqui a necessidade de uma nova visão, então você também pode investigar isso, para ter clareza aqui do que precisa ser modificado, ou para que lado você deve ir. Mas aqui está falando, você é livre, você é livre para fazer o que você deseja. Seja o que for esse projeto, essa ideia, aqui é para você comunicar se você quiser, se você quiser, você tem a chave na sua mão. Eu acredito que se você iniciar, aqui pode ser um curso, pode ser um curso também, N coisas, né? As suas ideias, tá? Aqui está falando, né? Você está se sentindo meio paralisado, assim, mas se você acreditar em você, você se joga aqui, você arrisca, você toma essa decisão. Ou então você precisa realmente ter uma nova visão sobre algo, Scorpion, que está criando algum conflito aqui em relação a isso. Você não tem que esperar que as pessoas te apoiem, Scorpion, para fazer o que você quer conquistar, quer realizar. Você só tem que estar tranquilo com a sua consciência. Se o que você vai proporcionar vai trazer algum benefício para as pessoas, né? E quem está torcendo contra aqui, meus amores, tá? Você tem que parar de ficar olhando para isso. Quem vai decidir é você, se você se joga nessa ideia ou não. Aqui está falando meio que é para você parar de lutar. É para você parar, para você relaxar. É para você confiar que você tem todo o talento potencial, né? Pode ser que você não esteja recebendo apoio da sua família, por exemplo, que a sua família quer que você faça outra coisa. Aí ficam lá, colocando o cara minhola na tua cabeça, ah, por que você vai fazer isso, não sei o quê. Mas quem tem que saber é você. É dentro de você que você vai ter essa resposta. Se é o que você deseja fazer, por que você vai deixar os outros te paralisarem? Entra na energia aqui, ó, do louco, ele acredita. Ele não fica lutando contra aquilo que ele deseja fazer. Né? Carta do louco com a energia da rainha de paus. A rainha de paus não está preocupada com o que os outros vão pensar dela. A rainha de paus quer criar, quer viver, quer esquentar a vida. Quer trazer cor, sabor, muitas flores aqui, girassol. E fazer a diferença, fazer a mágica acontecer com muita autenticidade, originalidade. Ela sabe que nasceu para vencer, meus amores. tem muito brilho, tem muita luz na rainha de paus. Né? E ela também é uma pessoa que tem a mente aberta. Ela é capaz de ter uma nova visão sobre aquilo que ela precisa ter. Se for necessário, quando a espiritualidade traz para ela, né? essa oportunidade de ver as coisas por ângulos diferentes, ela não fica se prendendo, não. Ela ouve a própria intuição. e ela decide qual é o caminho que ela quer seguir. Às vezes, você está trabalhando de um jeito ou fazendo algo, só que, na verdade, você queria fazer outra coisa ou você queria fazer algo paralelamente, seja o que for. Aqui está falando, o que está te impedindo, né? Se são os outros, você pode aqui, como eu falei, entrar nessa energia da rainha de paus e dizer, com licença, que eu tenho a minha vida para viver, eu tenho os meus sonhos para realizar, aquilo que eu acredito que vai contribuir, que vai iluminar, que vai ajudar, que vai trazer ou beleza, ou criatividade, ou novas ideias. Quem sabe você querer ajudar as pessoas, por exemplo, a se espiritualizarem mais, pode ser isso também. E talvez tenha pessoas que falam para você, ah, você não é capaz. Quem tem que saber quem é capaz ou não é você, escorpião. Porque o mundo sempre vai tentar colocar a gente para trás. Não adianta, né? Nem todos querem o teu sucesso, nem todos querem a tua felicidade. Tem gente que se incomoda com a felicidade dos outros. ou então, se aquilo que você está promovendo talvez não estava trazendo paz e sim algo negativo, aí você pode ter uma nova visão e continuar fazendo o que você está fazendo, mas por uma outra direção. É melhorar, aprimorar, né? Não é para você não fazer as coisas, é só a nova visão que você precisa ter sobre algo é colocar em prática, né? Mas não deixa de acreditar no teu potencial, não deixa de acreditar no teu talento, não deixa as pessoas cortarem o teu barato, é só a gente sempre pensar assim, meus amores, o que eu estou promovendo vai trazer benefício para as pessoas, real, né? Se a resposta não for exatamente sim, aí você tem que pensar, tá, então eu talvez não esteja indo pelo caminho certo. Como eu posso, então, mudar a direção sem deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo, ou querendo fazer, planejando, uma ideia? Como eu posso tornar isso algo realmente propício para acontecer na nova era, que vai beneficiar as pessoas, de verdade. Porque talento você tem, criatividade você tem, poder para isso você tem, né? Sabedoria, inteligência, toda capacidade. A rainha de pausa aqui tem tudo o que ela precisa e ela confia na espiritualidade. Então, foi isso que eu vi, escorpião. Absorva só aquilo que faz sentido para você. O mais importante aqui é você não deixar nada nem ninguém paralisar as suas ideias. Você pode modificá-las, aprimorá-las, mas não deixar de fazer, né? Se eu vejo que eu estou indo por um caminho torto, um caminho errado, ainda bem que Deus escreve certo por minhas tortas, meus amores. Imagino que seria de nós se não fosse assim, né? Mas se eu vejo que eu estou fazendo algo que pode ser muito bom, mas eu não estou fazendo exatamente de acordo com a vontade do divino, então eu vou fazer essa troca de pele, essa transformação. Eu vou trazer para aquilo que eu estou fazendo algo que realmente vai proporcionar tanto para mim quanto para os outros algo que seja bom. Que vai fazer a diferença. Mas isso é dentro de você que você precisa saber. Cada um tem o seu limite da própria consciência. nós estamos aqui para transcender, para evoluir, para despertar. Só não pode deixar ninguém te paralisar. Ou crença limitante, qualquer coisa assim. Mas você vai ter clareza aqui, Scorpion, tá? De qual caminho você deve seguir. Só que a decisão final é sempre sua. É sempre sua. Achei bem importante essa mensagem, né? Não vai ressoar para todo mundo. Mas para quem estava precisando dessa orientação, eu espero ter ajudado. você vai receber informações de algum jeito. Vai ter clareza aqui, Scorpion. De qual caminho você deve seguir. Faz aquilo que a tua alma vibra, que faz a tua alma brilhar, Scorpion. Sempre dentro da verdade. Você é capaz de levar muita luz para as pessoas. Você tem luz própria aqui. não deixa essa luz se apagar. Você merece toda a prosperidade. Nada pode te impedir aqui de você olhar para um futuro diferente e uma nova jornada acontecer. Tudo depende de você mesmo. Não tem jeito aqui. Tudo depende de você. Está na sua mão a chave. Tá, Scorpion? Então, conta para mim nos comentários se ressoou, se não ressoou. Qual foi a parte, né? Que fez sentido para você na sua realidade. Lembrando que é uma leitura coletiva. Para um grupo, não vai nem ressoar nada aqui. Não vai ter nada a ver com o seu momento. Para um outro grupo, pode ser que a leitura inteira ressoe ou só algumas partes. Então, tenha discernimento para apenas absorver aquilo que te ajudar de alguma forma, né? Que fez sentido para você, então, nessa hora. Tá, Scorpion? Um beijo na tua alma. Tudo de bom na tua vida. E... Vamos que vamos, né? É isso aí, Scorpion. Você é um sucesso. Tá? Nada pode impedir de você brilhar a sua luz. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.